E aí, pai? E aí, pai? Tá bem? Tá ótimo. Ué, saiu de Fortaleza e veio pra Natal. Fazer o que aí, pai? Paz, gravar, né? Que é o meu sonho. Seu sonho, pai? Era. Foi dançado na minha vida e eu consegui quase a metade já. Qual que é a outra metade? A ir pra São Paulo. Fiquei pra São Paulo, pai. Será? Eu vou conseguir. Vai conseguir? Eu tenho muita fé em Deus. Amém? Tenho. Muita fé. É macho, pai. É agora só macho, né? Que é o meu sonho. Agora vai realizar. Você vai realizar? Olha, meu sonho. Qual foi de uma vez que você viu uma nota de 200 reais, pai? Eu vi só de 100. 200 nunca ganhou? Ainda não. Nunca viu? Não. Então nunca ganhou, então? Não. Só de 100. Só. Vamos ver, ganhei. Foi do Toguro. Ganhou do Toguro. Pois é. É sua, pai. O que você vai fazer com isso aí, pai? Eu vou... Parece que eu vou guardar pra que a coisinha... Comprar uma coisinha pra mim, uma paca, uma escova. Faltar. Até em já. É isso. Ei, Rosa, chega aí, pai. Tu ganhou uma aposta ali, né, pai? Ganhei. Tomou a viagem. Caraca, não ficou bêbado, pai. Essa cachaça é... Matou dois, pai. Matou dois. Não, tem um ali que ainda tá ali. Eu já levei água de açúcar, mas nem. Tá ali arquejando. Caramba. Tá dormindo. Qual foi a aposta? Trezentos reais? A aposta foi trezentos reais. Tem duas de cem aí, alguém? Eu não dou, minha. Duas de cem nunca. Aqui, você tem a de duzentos, pai. Não, vida. Mas esse daqui é aquele dinheiro. Como aquela cueca que você tem. Que você disse que... Mas aí você tá ganhando uma do Toguro, a duzentos. Então ela vai ser, vida, mãe. Ela vai ficar aqui, então, lá comigo. Meu primeiro... Porque é isso aí, pai. Eu não vou lá. Hã? Tô tão precisando. Vai pra o asso. Porque se você tiver as duas de cem, vai pra o asso. Tem duas de cem aí, pai? Eu não, irmão. Eu sou o capitão. Tem aí, pai? Dinheiro aí? Alguém tem? Eu não. Porque a aposta... Porque a aposta era trezentos reais, certo? Ó. E sem cedar pro pai do cremosinho ali, pra ele ganhar trezentos reais. Não, eu vou dar... É duzentos reais pra ele. Tá aqui, meu paizinho. Eita! Tão feliz! Marra é lindo. Isso vai dar um pouquinho. Conte comigo. Eu já lhe disse que você. Conte comigo pra gravar conteúdo que eu vou lhe ajudar também, viu? Obrigado. Conte comigo. Obrigado, viu, Tog? E tu ganhou um arroba, pai. Eu vim parar aqui na promoção da Caixa Escaranguejo. Marcou os caras? Não, foi assim. É porque eu já tava tentando entrar na mansão fazia seis meses. Mandando mensagem, pedindo pros seguidores fazerem mutirão. E aí, o... Quando eu cheguei... Quando eu cheguei num... Quando tu chegou lá na Lagoinha... Quando tu chegou lá na Lagoinha... Que que foi? Que que foi? Por que 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 eu tava beijar? Eita, coisa boa, hein, pai? Realizando o sonho. Pai, ganhou quatrocentos contos aí, pai. Pronto. Aí, quando tu chegou na Lagoinha, aí todo mundo disse assim... Wallace, vai lá encontrar o Toguro. Vai lá tentar conversar com ele. Aí você fez ao contrário. Aí eu fiz ao contrário. Aí um amigo meu também que trabalha no aeroporto... Quando o dia que tu chegou, ele te chamou lá. Olha, olha o perfil do Wallace. Eu digo, amigo, hoje ele acabou de que eu sou no teu Telegram, né? Mais uma vez eu digo, gente, o Telegram do Toguro muda vidas e de graça. Quando ele botar o arrasto pra cima, vão lá escrever. E aí, no dia que você tinha falado no seu Telegram, você disse assim mesmo. Gente, eu não estou reclamando. Se eu estiver mentindo, você me desmindo. Eu não estou reclamando. Só que é muita gente, é muita gente aparecendo aqui pra me contar a história. E esse não é o caminho. Aí, no mesmo dia, o pessoal disse... Não, vai lá tentar falar com ele na Lagoinha. Aí eu digo, não, gente. Hoje ele acabou de falar isso, eu não vou tentar isso. Aí eu estava no supermercado quando você fez o stories da Cachaça Caranguejo. Um amigo meu mandou o stories, né? Da Cachaça Caranguejo. Aí eu estava lá no supermercado, por coincidência também, eu peguei e comprei todos os produtos que tinha da Cachaça Caranguejo. E fez um vídeo. E fiz um vídeo. Só que quando eu fiz o... Primeiro eu criei a personagem principal. Eu fui no perfil da Cachaça Caranguejo, vi a colorimetria da marca. Eu digo, é vermelho. Então a personagem principal tem que ter vermelho na... Caraca, tu fez todo um... Tudo isso. Aí depois que eu fui ver isso, eu fui ver quem foi a última pessoa que eles falaram. Que eles patrocinaram. Caraca, pai. Fez todo o estudo. Quem foi a última pessoa? A última pessoa que eles patrocinaram foi o Estúdio Milionário com a música Cachaça na Bota. Só que a Cachaça na Bota não tinha saído ainda, né? Aí eu fui mais ousada ainda e coloquei a música dele como música de fundo. Deu certo. Deu certo. Quem escolheu foi o dono da Cachaça, pai. Cara, lá da Paraíba, é... Como o nome da cidade lá é? Campina Grande. Campina Grande, Paraíba. Então é isso, pai. Ganhou 200 hoje, vai ganhar um arroba no vídeo aqui. E é isso. É isso. Então, galera, ó. Não venham até... Tem a promoção aí. A Cachaça Caranguijo tem esse poder de mandar pessoas aqui pra mansão. Vou deixar o arroba da Cachaça pra você fazer um vídeo marcando a Cachaça, mandando direto. Quero tá, quero tá, quero tá. E vai tá aí. E hoje a Cachaça é um pré... Cara, tu bebeu pra caralho e tá viva, irmão. Vai ter o vídeo específico logo menos aí, filha. Cadê o outro? Morreu os dois? Tá lá. Tão respirando por aparelho ali, pai. Respirando por aparelho. E ele bebeu, ó. Ele ganhou 300 reais porque ele bebeu... Oito. Dois a mais. Dois a mais. E os outros... Tá respirando por aparelho, filha. Respirando por aparelho é foda. Tá respirando por aparelho, pai. Oi. Levanta, pai. Fica em pé. Fica em pé, pai. Tá sobrevivem? Tá sobrevivem? Vomitaram? Vomitou pra caramba. Caraca, pai. Pra caramba. Vomitou daqui, tá mal vizinho aí, ó. É, meu amigo. Era só um beijinho. E tu bebeu dois vezes mais. Eu bebeu. As vezes mais quinto. Aqui, ó. Em pé. Pronto pra outra. Esse bebeu metade. Não aguento. Esse daqui a data. Não se tremei. É, parece que rolar isso aí. Poxa, tá mal vizinho aí, cara. Poxa, tá mal vizinho aí. Poxa, tá mal vizinho aí. Poxa, tá mal vizinho aí. Pai, tu bebeu dois a mais, pai. Dois a mais. Dois a mais, viu, gente? É. E todos. Sem deixar até me amar. Tu parece que nem bebeu isso, macho. Sério? Eu não tô sentindo em nada, amor. Não tô sentindo em nada. Cuidado, filho. Poxa, tá mal vizinho aí. Pegou o celular dele? Pegou. Pegou. Vai, pai, vai. Pegou, rapaz. Isso, cara, é maldoso, pai. Vá no final, lá no final. Acorda! Agora sim, salva de palmas, viu? Agora sim, salva de palmas, viu? Agora é tanto, agora é tanto. Bicho, é um beijinho. Tu sabe que ele tá doido por ele, né? Não, Tomás, não. Tu deu o beijo? Não, tô sentindo que é por um beijinho. Ela me deu a volta. Aí, em coma, e agora ela não foi um bando de piscina. Mas ela quis o beijo. Pegaram ele na piscina, pai? Pegaram ele na piscina. Como não? Porra, porque tu não beijou? Tá assustado. Ele tava dormindo? Agora acordou, pai. Isso é um buque magrela. Ele parece aquele escado de fora, né? Olha, tá torto. Ele, ó. Não era a máxima essa determinada do beijinho. Era muito mais fácil. Vai, pai. Vai se acordar. Querendo que a gente te jogue ou tu vai sozinho? E aí, vai sozinho, vai. Vai, dá um pulinho. Vai, dá um pulinho. Vai, vai, vai. Me dá o celular. Me dá o celular. Sabe o que é que ele parece? Uma topeira. Tá aqui comigo. Vai, vai, mano. Vai, dá-lhe um pulinho ali, mano. Pra não te machucar. Eita, agora. Ei, que bunda. Ei, quando for essa cueca aqui sem pau. Tira a blusa, tira a blusa. Tira a blusa, tira a blusa. Olha ali, olha ali pro dormir, vai. Eita. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita. Eita. Vai, vai, vai. Galera, vai ter um vídeo específico. Agora tudo boa. Gente de Deus. Onde arrumaram aonde, gente? Não sei. Apareceram ainda. Apostaram na cachaça e ele ganhou. Minha montou o pé todo dia. Tá vendo que você não sai da piscina. Galera, acompanha os próximos vídeos aí, porque valeu 300 contas. Foi 300 contas aí. Ele foi o ganhador, paguei, tá tudo pago. Olha, o pai do cremezinho ganhou também. Vamos ver no que vai dar isso aí. Ô, Bruno. É o seguinte, pai. Você foi convocado pra fazer o campeonato de careta nacional. Pra ver quem faz a careta mais diferente aí. Quem fizer a melhor careta, a careta mais diferente, vem pra mansão? Não, pai. Vocês dois aí disputando. Mas a gente pode lançar um desafio. O que tu acha, Chiquinho? Na hora. Pega uma cadeira, Chiquinho. Na hora. Eu dou 500 reais pra melhor careta? É, bom. Tá aí, hein. Aí agora mexeu comigo, hein. Te dê pra melhor careta? Melhor careta. Então vai, começa. Primeira a tua. É? Peraí. Pode fazer a primeira a sua pra mesmo. Agora vou botar a pior. Meu Deus. Aí fudeu. Agora vou botar a pior pra você, viu? Não sei se fazia pra mim. Assim? Até aqui? Até aqui você não sabe. Até aqui. Ele cobre o nariz pro pé. Até aqui. Tem nem de máscara. Aí, ó. A última. A última não, tem uma cinta. Não tem mais. Aqui, ó. Faz essa cinta. Uau. Isso aí, meu. Vai ser mágico. Mexe o nariz. Isso aí, meu. Isso aí, meu. Isso aí. Ó, isso é o coelho mexendo o nariz. Pode fazer o coelho e faz ação. E o cavalo. Mexendo o lado. Não, Bruno. Tem que fazer mais. Essa aí você já vi todas, pai. Essa... O peixinho no aquário. Ó, ué. Vai deixar o Bruno levar aqui. Isso aí é o seu, pai? Não, não. Não leva nada. Deixa eu ver, Bruno. Ah, o melhor que tem. Pra mim, né? Que eu acho. Que que é isso aí, pai? É que é o ET Cerenci. Aqui, ó. E aí? Como que é o ET Cerenci? Ó. O Bruno, faz aquela sua careta primeira, que eu dei risada pra caralho. Não. A primeira, não? Tem essa aqui também, ó. Não. Faz a sua, Drilton. Vai bater aí. A sua agora. Agora mesmo? Ah, olha aqui, Bruno. É. Bota o nariz assim. Muito bom. Não dói, ó. Só assim, ó. Então, galera, valendo 500 reais pra melhor careta. Esse vai sair um desafio aí no meu Telegram, porque meu Telegram dá pra pôr enquete. Então, galera, vamos lá opinar na melhor careta. Vai ganhar 500 reais ao vivo aí no Pix. Se você não tem Pix, né? Vai ter que sacar um dinheiro pra tu. E se o Bruno tiver... Que então, Bruno. Vai. Opa, aí, galera. Bacha. Bacha. Olha aí, ó. E o Rami Simpson? Oi. Bacha Luga Ninja. Olha. Eu sei fazer a careta do Homem Pedra. Qual é? Tem um saco. Um saco tipo de cebola, que é todo rachado, vinho. Tem um buraco, bota aqui e fica igual Homem Pedra. Galera, então esse foi o primeiro campeonato de careta do Shape Inexplicável. Vou deixar no meu Telegram a foto dos dois aí com a melhor careta, né? Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai. 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 Vamos ver com a melhor careta aí. Vou deixar no meu Telegram. Então, é isso, Bruno. Melhor careta que em reais. Na hora, pai. O que é isso? Quebra no meu iPhone. O que, Bruno? Quebra no meu iPhone. Quebra no meu iPhone.